Na Fatorial, demos um passo à frente e melhoramos a forma de receber feedback na sua empresa. Essa ferramenta inovadora permite a criação de avaliações de desempenho de 90, 180 e 360 graus da sua equipa de maneira personalizada. Criar uma avaliação é muito fácil. Dê um nome à sua avaliação e selecione quem irá participar. A opção de Grupo Dinâmico ajudará a enviar avaliações de desempenho para toda a empresa, via escritórios e equipas. Selecione os avaliadores que deseja incluir e envie. Escolha se quer que as avaliações sejam anónimas e selecione avaliadores adicionais. Vá para a guia de perguntas e as classifique por tipo de avaliação. Escolha o formato da pergunta. Seleção única, classificação, números ou texto. Na guia de participantes, pode monitorar os funcionários que receberão a sua solicitação. Por fim, inicie a avaliação e escolha o ciclo apropriado e a data de emissão. Como pode ver, uma vez iniciada, a avaliação será ativada e os seus funcionários receberão uma notificação de tarefa pendente. Para acompanhar a sua avaliação, acede a nova aba, onde poderá ver a evolução de todas as avaliações criadas. Caso também precise completar a avaliação, uma segunda aba será criada para que possa respondê-la. É muito fácil. Além disso, poderá exportar gráficos com dados coletados e gerir as suas avaliações de maneira muito mais prática. Até a próxima.